Salmo 65 O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouvis a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça. Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes, diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Cuidas da terra e arregas. Fartamente a enriqueces. Os rios e riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sugos e aplainas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade. E por onde passa a semana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto. E as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos. E os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. E as colinas se vestem 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 de alegria. Obrigado.